Na pauta da primeira sessão de 2019, está a definição dos vereadores que vão compor as 13 comissões técnicas do Legislativo Municipal, como a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Cada comissão tem três integrantes, nos cargos de presidente, vice e relator. A sessão de amanhã também vai ser a primeira presidida pela nova mesa diretora da Câmara, eleita no final do ano passado. O vereador Paulinho Amandio, do PDT, foi reconduzido à presidência, com o vereador Murilo Pereira, do PP, na vice-presidência, o vereador professor Acácio, do PSDB, na primeira secretaria, e a vereadora Renata Narciso, na segunda secretaria. A primeira sessão ordinária de 2019 está marcada para amanhã, dia 5 de fevereiro, às 18h, no plenário vereador Arno Kugner, com transmissão pela TV Câmara e pelas redes sociais da Câmara de Vereadores.